Vem com o teu corpo só Mais do que cinzas do meu ser incorreto Abre-me uma janela do teu coração E olha-me ao espelho Que eu estou mesmo atrás de ti Para te amar e sentires o meu ser correto Deus criou-nos e só depois Separou a terra e o céu E até o pobre se alegrou Quando sobre o nosso amor Esta dor não é mais que o amor Que no fundo vinha em nós Mas o futuro só nos pertence Se a canção não foi mais que nós Bem sei que o meu olho não foi sempre tão por minha loucura É porque algo perdura Mesmo que a raiva em ti mesmo Criei a ilusão de que já nada Olha os meus olhos brilhantes Por ter crescido e ver que ainda estás cá Deus criou-nos e só depois Deus criou-nos e só depois Que o amor Que o amor que no fundo vinha em nós Mas o futuro só nos pertence Se a canção não foi mais que nós Se a canção não foi mais que nós Se a canção não foi mais que nós Mas o futuro só nos pertence Se a canção não foi mais que nós Se a canção não foi mais que nós Se a canção não foi mais que nós Senão não foi mais que nós Se a canção não foi mais que nós Não se pertence Se a canção não é mais que nós O que é isso?